Música Música Olê, jornada Esportiva pra você Olê, 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 olê Ah, meu garoto Tá tudo bem aí, um abraço pra você Do tamanho do Brasil Pra você que navega no ar, na terra Ou no mar, ou no cantinho, ou qualquer Nesse imenso globo terrestre Bem-vindo ao nosso canal do Youtube Rádio Futebol Digital Ou você que navega pelo App Rádio Futebol Vivo Mais de 8 milhões de downloads Pra mais um super jogo Mais uma transmissão pra você Aqui pelo nosso canal E claro, vou ser ligado na minha transmissão Com todos os lances Pra mais um jogão de bola A bola vai rolar hoje Boca e Palmeiras Mais um jogão de bola sensacional Que você vai curtir aqui na nossa transmissão Quase tudo pronto Pro começo do jogo Esse encontro esperado Boca e Palmeiras Vamos reviver essa emoção Pra você que navega comigo aqui Em várias partes do planeta Terra Depois você deixa aí no canal Além de se inscrever Adicionar o sininho Dá aí um like Deixa seu nome A cidade pra saber onde você curte A nossa transmissão Tá tudo pronto Boca e Palmeiras Juizão Zerou o cronômetro Amigo torcedor Rádio Futebol Rádio Futebol Sou eu Alan contra Rude É o Boca contra o Palmeiras Vem Verdão Luiz Fabiano na bola Bate, bate o coração Batou É o primeiro gol do jogo Palmeiras Palmeiras na frente Recupera na marca Recupera na marca Tira o perigo da entrada Da grande área Amigo torcedor O tempo não para Girei Dupla cara Alan contra Lucas Rude Lucas Boca zero Palmeiras tem gol Na tela do Futebol Show Em Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Em 2020 O futebol é ao vivo E no aplicativo Oferecimento Vídeos geolocalizados O Mundo TV Não clique Brasil Pois é Sou eu Olha o Boca Vai com o Teves Lá pra área Chega na cobertura Ah, tinha na bola Tirou pro gol Na zaga Parece pra tirar O perigo da grande área Marconi pega o rebote Na tabelinha Pra Fernandes Na bola Botou na entrada Na área Antônio Carlos Tira o perigo da área Tira o perigo Na entrada na área Abre pra Luiz Fabiano Toca na bola Caminha de novo Pra Gustavo Gustavo escapa Volta pra Rafa Perde o domínio Aparece Zacari Na bola Recupera a bota Pela amiga direita Pro Teve Chega atrasando na bola Marcos Rocha Chega na cobertura Pra tirar o perigo Da entrada Na grande área No futebol ao vivo O tempo não para Intel confirma Vídeo na bola GOOOOOOOL 1 a 1 23 voltas Do ponteiro Da primeira etapa 1 a 1 É o placar Amigo torcedor Intel confirma 24 Aparece Bruno Na tabelinha Pra Thiago Santos Domina Thiago Botou na zaga Voltou a ruma Pela amiga direita Zarate Recupera Bota na entrada Na área Vai lá Rolão Para Teves Na cara Do gol Bate Bate Teves Tranquilo E varia Grandino Tirou Para o gol Catou Goleiro Leventon Goleiro Do Palmeiras Sai para a defesa Já bota Resposta do jogo Para Thiago Santos Ele movimenta Além da metade Do campo Pera e volta Para Antônio Carlos Antônio Carlos Para o Diogo Diogo Para o Henrique Na tabelinha Para Thiago Santos Bota na direita Para Gustavo Scarpa Olha o Palmeiras Na hora de vir Ah o Henizinho Chega na zaga Bota essa Bora pela linha Lateral Marcos Rocha Cobra A tabelinha é boa Pela amiga direita Ela vem com Gustavo Recupera Botou para Rafa Rafa vira o jogo Andando na direita Para Marcos Rocha Recupera Botou para Rafael Rafael Para o Bruno Domino na entrada Bate no corpo Do zagueiro Do jogador da boca Tira o perigo Vai embora pela direita Lançamento para Teves Domina Teves Escapa de 1 de 2 Aparece Luan Teves Faz o domino Contorna Jogada Entregue errado Volta o Palmeiras Tabela fica de novo Na marca de 33 Intel confirma 33 voltas Etapa Primeira Computadorescom Processadores Intel Na Brasil Notebooks.com.br Tem Luiz Adriano Toca na bola Caminha pela amiga direita Vai embora Para o Rafael Para o Bruno Na tabelinha Bota para o Rafa De novo Volta um pouco A jogada Tabela é boa Pela amiga direita Abre de novo Rafael Veiga Carimba Volta Tabelou Rolou para o Bruno Na entrada na área Bruno Está de costas Para o gol Contorna Para o Thiago Thiago na bola Para o Gustavo A tabela é boa Rafael Para o Luiz Adriano Tocou para o gol Gol É o segundo do Palmeiras É o segundo do Verdão E o time do Boca Vai para a resposta Lá pela amiga direita Vai fazer o levantamento De bola Tentou empurrar O Luiz E acontece Ela vai ficar Pela amiga direita Outra vez Amigo torcedor 41 voltas Vai acabar O primeiro tempo Amigo torcedor Aqui no futebol Ao vivo O árbitro Já olhou Para o cronômetro Aparece Thiago Na tabelinha Bota para Luiz Adriano De novo De costas Para o gol Derrubado Não ouvi nada Rolou para Dudu Na cara do gol Fez a finta Dominando Dudu Bate Bate Para o gol Tenor E bate Desarmado Chega a zaga Na cobertura Aos 44 Vai acabar O primeiro tempo O árbitro Olha para o cronômetro Acabou Fim de papo Obrigado mais uma vez Apenas aí Um trechinho Do meu trabalho Gostaria muito De transmitir a sua partida Do seu jogo X1 X11 Vai ser um prazer De ter aqui Na tela do meu computador A imagem do seu jogo E para mostrar Para a sagrada toda O que nós podemos fazer junto Você aí Você aí Na sua bancada Eu na minha Aqui Para a gente transmitir Esse futebol digital Para todo o planeta Terra Foi muito legal Viu Apenas um trechinho Do que é o Jarbo Ezoate Como narrador digital Um abraço Obrigado pelo carinho Da audiência Aqui na postagem Vou deixar o número Do meu celular Do meu WhatsApp Para você mandar Um aro para mim Fala aí Jarbas Vamos transmitir o jogo Aí Vamos Estou dentro Um abraço Do tamanho do Brasil Valeu Olê 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 Jornada esportiva Para você Olê Tchau 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 Tchau